Há muitos séculos no Japão, monstros Nylok invadiram o nosso mundo. Mas guerreiros samurais os derrotaram com símbolos de força passados de pai para filho. Hoje, os Nyloks malignos ressurgiram para inundar a terra. Felizmente, uma nova geração de heróis chegou para vetê-los. Eles são os Samurais Power Rangers. Não, não, chega pra mim! Ah, poxa, você não sabe do que... O meu caminhão sumiu. E ele era o meu brinquedo favorito. Olha essa gosma! Que nojo! Contemplem. Que irado. Esse é o nosso amigo consertado, Zord Garra. Onde conseguiu isso? O Zord Garra foi danificado há alguns anos, então eu o guardei. O mentor me pediu pra usar os meus conhecimentos tecnológicos. Queria saber se ele conseguia mesmo. Foi bem simples. Eu enviei força símbolo samurai e reprogramei o Zord Garra pra voltar à ativa. Nossa! Você tem usado força símbolo eletrônica? Seja bem-vindo ao século XXI. Impressionante. Mas isso é um trabalho de um nerd. Não de um samurai. Hã? Olha, eu sei que eu não nasci um samurai como vocês, mas eu quero ajudar do jeito que eu puder. Kevin, você já tinha aceitado o Antônio na equipe, lembra? Eu disse que daria uma chance. Mas ser um samurai de verdade vai muito além de apertar botões. É. Ser um samurai de verdade tá no coração. Você vai ter que convencê-lo, Antônio. Você manda bem. E aí, Antônio, como é que você tá? O Kevin tava ocupado e não pôde vir? Ou será que ele só anda com os samurais de verdade? Ele só tá seguindo as tradições que foram ensinadas pra ele. Ele não me aceita porque eu não faço as coisas à moda antiga? Poxa, eu mostrei o meu valor lutando. E ainda conseguiu consertar o Zord Garra. Eu acho que o Kevin só quer que você leve as coisas mais a sério. Comer, beber e dormir como um samurai. Só assim vai impressionar. E aí, Antônio, que você não pode fazer? E aí, Antônio, que você pode ficar com os carroses? E aí, Antônio! E aí, Antônio! Power Rangers Samurais, versão brasileira, alcateia e gramofone. Octoru! Carlinho, pico suas bolas de pelo irritante! Cadê aquele chato do Octoru? Tá por aí, bolando algum grande plano. Grande plano? Que grande plano? Ele não disse, mas ele me disse que se der certo, vamos finalmente poder sair do Rio São Zú pra sempre. Ótimo! Se o Cabeça de Lula realmente conseguir isso, então ter aturado aquele tacarela esses anos todos, terá valido a pena! Acho que sim, se você está dizendo. Quanta coisa pra fazer! Roubar os brinquedos das crianças, cortar e me desfazer. Meu feitiço encherá esse poço, que vai ter água do Rio São Zú. E as criancinhas não vão parar de chorar. E os Nailok estarão sempre no lugar pra se molhar. O Expresso das Lágrimas tá chegando! Essas minicâmeras vão me ajudar a ver tudo o que o Kevin faz. Eu vou aprender a comer, beber e dormir como um samurai, no estilo Kevin. Ah, Dekir! Sabia que o Mestre Zendred não tinha te destruído. O destino foi tão cruel com você. Talvez, se tivesse sido derrotado, se livrasse da sua maldição. E finalmente teria paz. Mas seria fácil demais. Eu queria saber por que você me salvou. Ganhar o perdão dos cinco discos! Tate final! Será que você ainda vai se lembrar de mim? A Arte da Vida Samurai Descobri! O urso é o brinquedo favorito deles aqui! Trapalhão! Seu Deus, tá no meu maricão! Por que a minha mão tá na minha cara? Tinha um pouco... 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 Bom dia, Spike. Bom dia, tio Hulk. Bom dia, Sammy. Tammy! Meu ursinho sumiu. Ele está na prateleira onde sempre... Sammy! Esportes de guerra. Ele foi... raptado! Treino e mais treino. Tudo é muito sincronizado. Treino e mais treino. Ah! Você ouviu isso, Antônio? É, ouvi sim. Espera aí. Você sabia que eu estava te espiando? Desde ontem. Vem. Vamos checar essa risada estranha. Por que aquelas minicâmeras? Como é que você... Eu só quero saber o que um samurai de verdade faz. Você não entende? Isso não é um filme de espionagem, é real. Você brinca com tudo. Olha, eu não estou brincando, é sério. Estou tentando aprender. Kevin, espera. É vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. É o suficiente. Destruir brinquedos com certeza vai causar tristeza. É genial! Quando jogarmos exatamente trinta brinquedos queridos no poço, a tristeza causada vai fazer o rio subir e encher o poço outra vez. Você tem que cortar os brinquedos com isso. Foi feito com pedras do leito do Sansu. Antes de secar, esse poço era o portão principal dos Dailox. Trinta golpes de machado. Estão fazendo as crianças chorarem roubando seus brinquedos. Nós temos que impedir que o rio suba e encha aquele poço. Eu vou chamar o Tim. Não está conectando. Os sinais estão bloqueados. Apareçam, apareçam! Os zigs estão aí! Vai, vai, samurai! Mostrador samurai, força dourada! Impressionante! Vocês nos encontraram mesmo com minhas barreiras secretas montadas. Barreiras? Foi o que atrapalhou a nossa conexão. Quem é você? Você não é um Nailoke qualquer. Eu sou o Akitoru, o cérebro por trás do Mestre Zandriand. Sou aquele que vai finalmente destruir vocês. Pronto, Ant-Berry? Hora de curtir meus brinquedinhos! Acho que não! Cosmas-Sansu! A espada está escorregando da minha mão! Eu não consigo segurar. Está muito melancada. Suas armas são inúteis, como vocês! Esquece a espada, Antônio. Vamos acabar com esse gosmento. Ele é escorregadinho também. Droga! Só por surpresa! Aí, saco de louro! Mais uma despegada! Se incomoda se eu interromper? Muito bem, Moogers. Vão lá e acabem com aquelas pestes! Enquanto eles fazem isso, Ant-Berry, é melhor você começar a cortar lá aqueles brinquedos. Mas, meu machado, não está afiado o suficiente! Essa gosma toda acabou cegando a lâmina! Está vendo? Afia de novo e corta aqueles brinquedinhos! É pra já, chefe! Tem algo errado com a sua música hoje. Qual é o problema? O que você está escondendo? Ah, eu não estou escondendo nada. Obrigado. Não precisa me agradecer. É o mínimo que eu posso fazer depois que me salvou dos rangers samurais. Entendo. Por que você insiste em duelar com um ranger vermelho? Tenho que travar meu duelo definitivo. É só o que importa. Eu não me lembro de mais nada. Então não se lembra de nada do seu passado? Não. Nada. Minha espada Oramá segue em mim e guia. Ela procura a ação. E eu tenho que fazer o duelo definitivo finalmente acontecer. Entendi. Tem alguma outra coisa nesse mundo importante pra você? Fui amaldiçoado para satisfazer esse desejo, então não há nada além disso. Não. E então? Nada. Não foi nada. E a coisa? Comece a tocar agora! Cadê o Kevin? Normalmente a essa hora ele já está aqui. Normalmente? Sempre. O cara parece um relógio. Eu estou tendo um mau pressentimento. Eu estou tendo um mau pressentimento. Se esconde aqui até a coisa esfriar. E depois chama os outros. Kevin, espera! Ah! Você ainda vai demorar muito para afiar esse seu machado gosmento? Parece uma lesma lerda! Rápido! Eu jogo você no poço! Ao invés daqueles brinquedos! Para trás, Moogers! Antônio! Eu falei para se esconder! Você nunca pediria para os outros se esconderem. Você pode não me ver como um samurai, mas não me trate como um covarde. Ser samurai é mais do que seguir tradições antigas. É ser um guerreiro, protetor de tudo que é do bem. Antônio! Se alguém precisa ser salvo, um samurai não tenta ajudar de qualquer maneira. Um samurai não foge, não se esconde. Você está certo. Esse é o verdadeiro espírito dos samurais. Você consegue lutar? Confie em mim. Eu sei que nós dois podemos vencê-los. Não temos muita escolha até os outros chegarem aqui. Você fez contato? Não. Mas quando perceberem que eu faltei ao treino, vão vir atrás de mim. Obrigado por me ajudar. Vamos! Acha mesmo que eles vão vir só porque você se atrasou? Minha vida é muito disciplinada. Cada momento é valioso. Você se esforça muito, né? Trabalhamos como se fôssemos um só, Antônio. Como uma máquina bem ajustada. Nosso trabalho agora é combater o mal, com cada parte do nosso corpo. O Kevin nunca chega atrasado da corrida marginal. Ele sempre chega às oito em ponto para o treinamento. Ele teria pelo menos ligado. Bom, chega de espera. Nós temos que agir. Segura. Respira fundo. Porque a batalha vai começar. Toma. Amarra a espada no pulso. Assim a gosma do Nailok não vai atrapalhar você. Boa ideia. Vai, vai, samurai! Forçador samurai! Força dourada! Vamos nessa! É! Funcionou! Com certeza! Vamos nessa! Agora sim! Finalmente! Tá pronto! Comece com um brinquedo mais legal. Entregue pra ele. Um velocípede! Ah, vai logo! O tempo não para! Veja como eu destruo esse velocípede em vários pedacinhos! Calma aí, Nailok! Wahoo! O machado não! Eles arruinaram tudo! Bom trabalho, Antônio! Vamos! Ah! Lá estão eles! Vocês dois destruíram o meu brinquedo favorito! Agora é hora de destruir vocês! Pode vir, bola de Cosma! Cosma Sanzu! Ainda tá funcionando! Mesmo que ainda possam segurar suas armas, vocês não podem escapar de mim! Botei os dois no chão! Não preciso do lodo pra vencer vocês! Ataque de fogo! O quê? Pra trás, Nailok! Nossa, vocês vieram! Ranger Vermelho! Kevin! Antônio! Vocês estão bem? Agora é muito bem! Estou feliz por ver vocês! Conhecemos bem a rotina do Kevin! Ele sabia que nós iríamos! Vamos lá, galera! Está na hora de dar um jeito nesses caras de vez! Até mais, Rangers! Hora de escapar por uma lenda! O Ranger Vermelho vai fritar o seu prazer! Ele é um fraco, insignificante! Mas eu não tenho medo de vocês! Vamos lutar! Jaden, cuidado com a Cosma Tene! Não se preocupe! Cosma Sanzu! Já vem ela! Ataque de fogo! Agora! Atencar! Está na hora, pessoal! Coloquem ele no ciclo giratório! Espada giratória! Lâmina Barra Duda! Jato Dragão! Mordida Barra Duda! É, esmagamos o formigão! É! É hora da grande Cosma! Volta a moto Mega! Entrega! Só a dose! Tchau, tchau. Antônio, junte-se a nós. Com prazer. Artilharia Samurai. Artilharia Samurai. Cospa de novo. Cosmas, Azul. A sua combinação já era. Aê, tira a mão do Zorjo Octo. Nuvem Octo Tinta. Para com isso. Vamos tentar de novo. Artilharia Samurai. Todos juntos agora. Sobre vigilo. Entrei numa fria. É congelante. Nossa Elétrica. Ataque Samurai. Não! Não! Legal! Vocês viram isso? Ranger Samurais. A vitória é nossa. Roubar brinquedo de criança é covardia até para os Niloks. Mas conseguimos detê-los. Isso que é o legal de ser um Samurai. Não é, Antônio? É melhor devolvermos isso anonimamente. Não queremos atrair atenção. Vamos bancar o Papai Noel. Ho, ho, ho. Legal. Meu caminhão. Clube Samurai. Semi! O Semi voltou! Tchau. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah!